Olá, Kira. Cleide. Cleide. Seu Allan? A coisa é essa aqui na sala, hein? Allan, não gostou. Isso. Não. Eu cumprimento assim os meus amigos. Olha isso, não é engraçado? O que tá acontecendo ali? Allan? Fale besteira. Beijo. E o senhor tá rindo. Você é muito engraçado. Não, mas eu tô criando um... Era disso que eu tava precisando. Na casa. Na casa. Tem uma barata aí na cabeça, né? Vê Cleide. Eu? Oi! Vamos ver pra você pegar uma turma. Não, não, não. Não, não, não. É muito agredível ter babado. Tá? Babado. É pra comer as crianças ficarem aqui. A babado não é minha, não. É a babada das minhas filhas. Bom, então me engolindo. Claro. Eu acho que não é minha. Ou que é a minha. Mas que eu... O que é isso aqui? Você tem vinho nos pés. Não, não. Sou uma barata. Dá muita alegria pra nós. Vocês não querem vinho aqui, você. Só tem. E você? Tô até mais viadada. Tô até mais viadada. Tô até mais viadada. É que não é que você. É porque é a copa. É... Mas é que eu nunca tinha entendido em drones. Você também tentou fora da barata? Tem. Eu falei com o futuro. Tá bom, não é? Não! Não! Olha isso aqui que você ouviu. É um grito? Grande! A verdade é que... Grande é demais, né? Desculpa, Roberto. Não há nada de isso que você tá pensando. Será que é? Eu... Seu Alas? Obrigado pela felicidade. Meu ramadar que já apareceu aqui em casa. Eu tenho meus filhos. E, querendo o quê? Aqui acaba sendo um treinamento pra mim. É que eu tenho certeza que um dos meus filhos vai ser um pestilha. Não, que os seus filhos sejam pestilhas. Ela é uma figura, né? Só um pouquinho.